Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Há duas perguntas que se impõem ao apreciar uma proposta de Orçamento de Estado. A primeira é saber se têm as prioridades certas face às necessidades do país e dos portugueses. A segunda é saber se a proposta é coerente com a visão estratégica que temos para Portugal. A principal prioridade desta proposta de Orçamento é, inequivocamente, apoiar o crescimento e a recuperação económica do país através do investimento e do rendimento das famílias. Esta é, desde logo, uma proposta amiga do investimento e das empresas. O investimento público crescerá no próximo ano perto de 30%, centrado sobretudo nas áreas dos transportes públicos, educação, saúde, defesa e segurança. A forte dinâmica do investimento empresarial, que teve o máximo histórico no primeiro semestre deste ano, é agora reforçada com a criação do incentivo fiscal à recuperação. Este incentivo permite deduzir à coleta de IRC 10% do investimento realizado no primeiro semestre, majorado em 25% essa dedução no caso de investimento adicional. O incentivo ao investimento é robustecido, por outro lado, pelos apoios no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência, que visam em 2022 apoiar investimentos empresariais do futuro, inovadores, industriais, verdes e digitais, onde se incluem, por exemplo, 182 milhões de euros para apoiar a descarbonização da indústria, 174 milhões de euros para a transição digital das empresas e 112 milhões de euros no contexto das agendas mobilizadoras. Finalmente, prevê-se ainda uma dotação de até 1.300 milhões de euros para o Fundo de Capitalização e Resiliência, visando o reforço dos capitais próprios das empresas e apoia-se a sua liquidez, alargando e facilitando as condições de acesso ao fundo de tesouraria para as micro, pequenas e médias empresas, o alargamento dos planos prestacionais de pagamento das dívidas fiscais e contributivas e com a eliminação total e definitiva do pagamento especial por conta. Outra componente essencial para a recuperação económica é o aumento do rendimento das famílias, seja por via do aumento de salários, seja pelo aumento das pensões e prestações sociais, seja pela redução geral da tributação em IRS ou pelo reforço de acesso aos serviços públicos. Assumimos um objetivo muito claro, acelerar a convergência do peso das remunerações no PIB com a média europeia, o que retomamos em 2017 após uma dramática e consecutiva divergência, ano após ano, entre 2009 e 2016. Este é um compromisso que buscamos no Acordo Geral de Salários, em discussão na concertação social. É com este objetivo de valorização geral dos salários que o salário mínimo nacional subirá no próximo ano para 705 euros mensais, um aumento de 40 euros, o maior aumento anual de sempre, prosseguindo a meta. Prosseguindo a meta dos 750 euros em 2023 e dos 850 euros dois anos depois. Também na gestão da função pública, damos cumprimento aos compromissos assumidos. Pelo quinto ano consecutivo, as carreiras vão manter-se descongeladas, prosseguindo as progressões e promoções nos termos da lei e, como acontece desde o início desta legislatura, asseguramos a atualização anual dos salários em função da inflação verificada no ano anterior, para além de procedermos à valorização do salário base da carreira de técnico superior. Também as pensões beneficiarão da atualização anual prevista na lei, em função do crescimento do PIB e da inflação estimada. Aqui acresce o compromisso assumido de um novo aumento extraordinário, já em janeiro, este ano alargado, a todas as pensões até 1097 euros mensais. São cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas que em 2022 receberão este aumento extraordinário. Por outro lado, e dando continuidade à reforma iniciada em 2018, prosseguimos no desagravamento e aumento da progressividade da tributação em RS. Um milhão e meio de agregados familiares beneficiarão diretamente do desdobramento do terceiro e do sexto escalões, poupando-se assim às famílias, no conjunto destas duas reformas, 500 milhões de euros anuais. Esta proposta de orçamento, amigo do investimento e que promove o aumento do rendimento das famílias, dá assim um contributo decisivo para prosseguirmos um robusto crescimento económico e a redução do desemprego, permitindo-nos no final de 2022 ter recuperado totalmente da maior crise económica da nossa história e retomarmos a convergência com a União Europeia, crescendo de 5,5% em 2022, um ponto percentual acima da previsão para a União Europeia e para a Zona Euro. A segunda prioridade deste orçamento é dar continuidade ao reforço dos serviços públicos, com necessário destaque para o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, à qual dedicamos, além do mais, 900 milhões de euros para, ao longo do corrente ano letivo e do próximo ano letivo, desenvolver um plano de recuperação de aprendizagens que responda às necessidades das crianças e dos jovens afetados pelas sucessivas interrupções letivas durante o combate ao Covid. Com o reforço este ano previsto para o SNS, asseguramos nesta legislatura que o SNS dispõe de mais 3.300 milhões de euros de dotação inicial, quase o dobro do que foi possível reforçar na totalidade da anterior legislatura. Este aumento não significa só mais investimento em hospitais ou no largamento das redes de cuidados de saúde primários ou de cuidados continuados. Permite a eliminação final das taxas moderadoras salvo no acesso às urgências. Permite iniciar a dedicação plena dos profissionais do SNS com aumento remuneratório e da prestação de cuidados. Permite alargar a autonomia da contratação do pessoal pelos serviços, assegurando o preenchimento dos respectivos mapas de pessoal. Permite continuar a aumentar o número de profissionais do SNS que desde 2015 já aumentou em cerca de 30 mil pessoas. Permite criar a carreira de técnicos auxiliares de saúde. Permite abrir os concursos para promoções nas carreiras de enfermagem, técnicos superiores de saúde e farmacêuticos para além dos concursos bianuais para médicos. E permite ainda repor os pontos perdidos pelos enfermeiros a quando o seu reposicionamento na nova carreira. Com esta proposta em suma, o SNS, a escola pública, as forças de segurança e as forças armadas, saem financeiramente fortalecidas. A terceira prioridade desta proposta é termos um orçamento de contas certas. Reduzir o déficit e a dívida não são um constrangimento, são um objetivo que conjugamos e articulamos com o aumento do investimento, o aumento dos salários, o aumento das pensões, o aumento das prestações sociais e a melhoria dos serviços públicos. Não foram as contas certas que nos impediram de romper com a austeridade em 2015, nem de responder em força e com solidariedade à crise do Covid. São as contas certas que garantem a credibilidade internacional de Portugal, permitindo-nos ter poupado 3 mil milhões de juros da dívida face a 2015 e alcançar valores recorde do investimento contratado em 2018, 2019 e novamente em 2001 pela ICEP. São as contas certas que nos permitiram devolver a confiança aos pensionistas de que as suas pensões não sofrem cortes, devolver a confiança aos funcionários públicos de que as suas carreiras passaram a ser sustentáveis e o seu poder de compra anualmente assegurado. São as contas certas que dão segurança e profissibilidade para as empresas continuarem a investir e a criar mais e melhor emprego. São as contas certas que nos permitem continuar a dar passos no quadro do reforço do Estado Social que não nos exijam nunca mais passos atrás. Foi mesmo o excedente orçamental de 2019 e o aumento em 22 anos face a 2015 da garantia de sustentabilidade da segurança social que permitiram a Portugal responder em força à crise do Covid, não só com o reforço extraordinário do Serviço Nacional de Saúde, mas também no apoio às empresas, ao emprego e aos rendimentos. Foi mesmo termos contas certas que nos permitiu, desta vez, responder a esta crise com solidariedade e não com austeridade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Assim, a resposta à primeira pergunta é afirmativa. Apoiar a recuperação económica e reforçar os serviços públicos com contas certas são as prioridades para responder às necessidades de hoje, do país e dos portugueses. Analisemos então a segunda questão que se nos coloca. Esta proposta de orçamento de Estado é coerente com a visão estratégica que temos para Portugal. O primeiro desafio estratégico que temos de enfrentar é o da demografia. Por isso, esta proposta de orçamento dá prioridade particular às famílias com filhos. Primeiro, ao longo dos próximos três anos, garantiremos a gratuidade das creches para todas as crianças, a começar já em setembro, com as que entrem para o primeiro ano. Segundo, com a criação da garantia infantil de 600 euros para todas as crianças até aos 17 anos, por via da dedução fiscal, do abono de família ou do suplemento ao abono para as famílias isentas em RS. E levamos este valor da garantia infantil para 1.200 euros anuais, para procurar resgatar da pobreza as mais de 120 mil crianças em risco de pobreza extrema. Em terceiro lugar, majorando para 900 euros, a dedução fiscal por cada criança a partir do segundo filho e até aos 6 anos de idade. O segundo grande desafio estratégico de Portugal é o de afirmar a inovação e as qualificações como motores do desenvolvimento. Desde logo, com a melhoria do enquadramento fiscal das startups e com a melhoria do regime da patent box, que se tornará um dos mais competitivos da Europa. Depois, com o reforço do investimento na cultura, na educação e na ciência. E impõe-se destacar, porque é histórica, a criação do Estatuto Profissional da Cultura, que garanta a adequada e específica proteção social a estes profissionais, o que nunca até agora existiu. E, finalmente, com um pacote muito robusto, dedicado aos jovens, de modo a garantir a valorização da nossa geração mais qualificada de sempre. Primeiro, na prosseguição das suas qualificações, aumentando até ao triplo o montante das bolsas para a frequência dos mestrados. Segundo, na valorização excepcional das posições de entrada na carreira de técnico superior, valorizando especialmente a remuneração de doutorados e agilizando o recrutamento direto de jovens licenciados para a administração pública, assim pressionando a melhoria dos salários e carreiras dos jovens, também no setor privado. Terceiro, aumentando o rendimento disponível dos jovens nos primeiros 5 anos de vida profissional, com o IRS Jovem e o programa Regressar, que permitirão a isenção em IRS entre 50% e 10% do rendimento coletável. Em quarto lugar, combatendo os dois grandes fatores que limitam a autonomização dos jovens. Por um lado, com um programa sem precedentes de oferta pública de habitação acessível. E por outro, combatendo a incerteza profissional, o que passa simultaneamente pela reforma das profissões reguladas para garantir a liberdade de acesso à profissão. E por outro lado, pela consagração da agenda para o trabalho digno, das medidas de conciliação de vida pessoal, familiar e profissional, da regulação do teletrabalho e do combate a todas... E do combate a todas as formas de precariedade laboral, designadamente nas plataformas digitais, empresas de trabalho temporário ou no recurso ao outsourcing. Outro grande desafio estratégico é o combate às desigualdades, que também tem uma expressão bem clara nesta proposta de Orçamento de Estado. Primeiro, pela maior justiça fiscal que o desdobramento do terceiro e sexto escalões do IRS asseguram às classes médias. Segundo, a maior progressividade que o aumento mínimo de existência e o maior englobamento de garantem, isentando de IRS mais de 170 mil pessoas e passando a taxar normalmente as mais-valias especulativas de quem está no mais elevado escalão de rendimentos. Terceiro, criando com a garantia infantil o mais poderoso instrumento de combate à pobreza infantil da União Europeia, 1.200 euros anuais, quando o valor atualmente mais elevado é o da Holanda, com 1.037 euros anuais. Por fim, o maior desafio estratégico que enfrentamos e que enfrentamos com toda a humanidade é o do combate às alterações climáticas, a que esta proposta de Orçamento responde com coerência. Primeiro, 54% do investimento estruturante previsto neste Orçamento destina-se à mobilidade sustentável, ferrovia e transportes públicos urbanos e ainda à eficiência da gestão dos recursos hídricos. Segundo, reforça as verbas para a redução tarifária e a densificação da oferta de transporte público fora das áreas metropolitanas. Terceiro, prossegue a eliminação dos benefícios fiscais prejudiciais ao ambiente, taxa as embalagens de plástico e alumínio não reutilizáveis e alarga a taxa de carbono às viagens aéreas e aos corzeiros. Em suma, também quanto à segunda pergunta, a resposta só pode ser positiva. Esta proposta de Orçamento de Estado é coerente com os quatro objetivos estratégicos que assumimos no nosso programa do Governo. O desafio demográfico, as qualificações e a inovação como motores do desenvolvimento, o combate às desigualdades e o combate às alterações climáticas. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Nos últimos meses, como é público, o Governo manteve um diálogo negocial com as Sras. Deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacine Catar Moreira, com o Partido Ecologista aos Verdes, com o Partido Pessoas, Animais e Natureza, com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda. Estas negociações tiveram já expressão na versão original da proposta de lei do Orçamento de Estado e em diversos compromissos, já publicamente assumidos, quanto a alterações a introduzir na fase da especialidade. Várias das medidas que aqui apresentei, como o aumento extraordinário das pensões, o aumento do mínimo de existência, o reforço das verbas para transporte público em todo o país, são exemplos desse diálogo frutuoso. Mas posso referir outros exemplos, como a antecipação da reforma de quem tem mais de 80% de incapacidade, a criação de uma bolsa de intérpretes de língua gestual portuguesa para garantir a acessibilidade de todos ao ensino superior, à saúde ou à justiça, à adaptação das salas para a audição de crianças nos tribunais ou à recuperação da carreira de guarda-rius. Estas negociações estenderam-se, como é sabido, para além do Orçamento de Estado e englobaram alterações ao Código Laboral e, muito em especial, para combater a precariedade no quadro da agenda para o trabalho digno, ao desenvolvimento da Lei de Bases da Saúde através do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, ao Estatuto dos Provinciacionais da Cultura e até ao Código Penal, alargando a criminalização dos maus-tratos a outros animais para além dos animais de companhia. Em todos os casos, repito, em todos os casos, o Governo empenhou-se e concretizou um esforço sério de aproximação aos diferentes interlocutores. Como sempre disse, tudo faremos no que estiver ao nosso alcance para assegurar a continuidade da nova situação política que iniciámos em 2016, para dotar o país de um bom orçamento para 2022 e assegurar, neste momento decisivo de recuperação, a estabilidade das políticas que nos permitiram virar a página da austeridade em 2015 e responder com solidariedade à pandemia em 2020 e 2021. Tudo faremos para obter um acordo, mas não o podemos fazer a qualquer preço. Acabar com o fator de sustentabilidade para todas as reformas antecipadas significaria destruir a garantia de um sistema de segurança social público que respeite os antiguais pensionistas e garanta o futuro dos trabalhadores de hoje e das novas gerações. Um aumento em 2022 de 28% ou mesmo de 20% de uma nova versão no salário mínimo nacional é colocar em risco a recuperação e subsistência de milhares de micro, pequenas e médias empresas que enfrentaram a maior crise económica da nossa história e ainda enfrentam um quadro de múltiplas incertezas do fornecimento de componentes ao custo dos combustíveis. Não, não podemos pôr em causa essas empresas e os seus postos de trabalho. Pedem-nos um passo de mágica, mas não há passo de mágica que nos permita ultrapassar o sentido da responsabilidade, do equilíbrio e a defesa do interesse nacional. Não fazemos chantagem, ultimatos ou fechamos portas ao diálogo. Este debate na generalidade é, aliás, um bom momento para o prosseguir. E se as senhoras e senhores deputados o permitirem, a fase da especialidade é até o momento adequado para a discussão em detalhe de propostas e redações. E quanto às matérias extra-orçamentais, como a legislação laboral ou o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, o período de debate público, que na semana passada se abriu, proporciona uma larga oportunidade de procurar soluções até à sua votação final nesta Assembleia da República, ou à sua aprovação final pelo Governo. Vamos consolidar os muitos avanços que já conseguimos. Respeitemos os portugueses que não desejam uma crise. Compreendamos o momento histórico que o país vive. Haja vontade política, criatividade e espírito de compromisso e nada justifica pôr termo à caminhada que iniciámos em 2016. Ainda há estrada para andar e devemos continuar. Da parte do Governo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Obrigado. Srs. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente,